Famílios pra mim é meu começo, meu bem e meu fim. Desde ali quando eu percebi que eu queria ele pra mim, eu não sou completamente apaixonada por ele. Quando eu lhe pedi pra Deus, eu não sabia que ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro, meu amor